Bora pai Isso é sucesso Bora pai Rapete No tenal do gravações E aí Esse compu tem dono Esse compu é meu Desceu, desceu, desceu 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 Ele é o pendiente Bem que você me pediu Subiu, subiu, subiu 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 Tava descontrolado Dentro da bermudinha Eu adestrei no bumbum Dessa gatinha Tava descontrolado Dentro da bermudinha Eu adestrei o bumbum Dessa gatinha Agora tô no controle Agora tô no comando É mexe, que te rebola O papai que mandou Agora tô no controle Agora tô no comando É mexe, que te rebola Que o o papai que eu acabo Esse bumbum tem como Esse bumbum é meu Desceu 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 Subiu, subiu, subiu... Tava descontrolado Dentro da bermudinha Eu adestrei o cumbum dessa gatinha Tava descontrolado Dentro da bermudinha Eu adestrei o cumbum dessa gatinha Agora tô no controle, agora tô no comando Remeix, o que que rebola? O papai que mandou Agora tô no controle, agora tô no comando Remeix, o que que rebola? O papai vai! Esse bumbum tem dono Esse bumbum é meu Desceu, 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 desceu Desceu, 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 desceu Ele é Fenttip, bem que você fingiu Subiu, 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 subiu Dia 4 de novembro, aniversário da banda grafite na Choque Esse é o Bumbum, a gente é filme, graças a Deus, turma da Bregadeira